Hello and welcome! Eu sou a Jackie do canal Ask Jackie e hoje eu vou ensinar para você quatro expressões ou palavras que você não deve dizer em inglês. Vamos lá? Essa primeira palavra é a palavra teacher. Na verdade, você pode falar a palavra teacher se você está falando sobre sua profissão ou a profissão de outra pessoa. Por exemplo, I'm a teacher. Não tem problema. Mas se você está querendo chamar a atenção de alguém... Olha quem está aqui. Está querendo chamar a minha atenção. Mas se você está querendo chamar a atenção de alguém, você não falaria teacher. Você falaria miss, missus ou mister e o sobrenome do professor. Ou às vezes, para essas crianças pequenas, você até pode usar o primeiro nome. Por exemplo, Miss Jackie, Miss Kelly, em vez de Miss Cassis, que é meu sobrenome. Ou Mrs. Smith, Mr. Johnson. Mas eu nunca chamei um professor de teacher na minha vida inteira. E ninguém me chamou de teacher também fora do Brasil. Então, isso é só uma diferença cultural mesmo para saber se você vai estudar fora nos Estados Unidos. E fica tranquilo. Se você já chamou alguém de teacher, isso não é nada ofensivo, tá? Eu até acho muito bonitinho. Acho que a gente deve fazer isso, mas nos Estados Unidos. A segunda expressão é... Ai meu Deus! Isso é bem comum falar. Mas em inglês, se você falar... Você sabia que isso pode ofender alguém? Porque quando a gente fala... Estamos usando a palavra God, o nome de Deus, em vão. Então, é melhor dizer... Com S H no final. Ou... E assim, você não vai correr o risco de ofender alguém. Número 3. I have a doubt. Ai gente, eu quase enfartei quando eu ouvi isso pela primeira vez. E eu explico isso em mais detalhes no meu mini curso. Que se você ainda não baixou, vou deixar o link na descrição do vídeo, ok? Mas em inglês, quando uma pessoa fala... I'm having doubts. Porque a gente sempre fala doubts com S no final. Isso soa bem negativo. Parece que você está fazendo uma coisa errada. Ou você está sentindo muito inseguro com uma decisão que você está tomando. Por exemplo, vamos dizer que tem um casal. Mary e John. E eles vão casar. E a Mary fala para o John... Para o John. Um dia antes do casamento... John, I'm having doubts. Isso significa que ela acha que ele não é o homem para ela estar tomando uma decisão errada. E talvez nem vai casar com ele. Entendeu? Então, quando eu ouvi isso pela primeira vez na aula, eu fiquei preocupada. Eu achei... Nossa, será que esse aluno não tem certeza que eu devo estar dando aula para ele? E não sei o que está acontecendo. Então, se você tiver uma dúvida, você deve dizer... I have a question. I have a question. Ok? Chega de doubts. E por último, número 4. Beijos e abraços fazem parte da cultura brasileira. E eu acho isso máximo. Mas eu já comentei sobre isso em outros vídeos que... Nós, americanos do norte, somos mais frios. Especialmente nas despedidas. É muito raro, na verdade. Eu acho que nunca ouvi alguém mandando beijo ou abraço. Kisses or hugs. Pra ninguém na minha vida. O que a gente, às vezes, faz entre parentes ou amigos bem próximos... A gente faz esse x ou x ou... Que significa abraços e beijos. Mas isso seria numa carta, um e-mail, uma coisa escrita, numa mensagem. Falando, a gente fala... See you! Love you! Bye bye! See you later! A gente não fala beijos, abraços, nada. Nada disso. E com e-mail, eu já recebi vários e-mails com beijos e abraços. Kisses and hugs. Que lindo! Mas, em inglês, isso parece meio esquisito. Então, se for um e-mail, é sempre melhor falar best regards, ou just, eu sou best, cheers. Ou se for mais formal, sincerely. Você tem que tomar cuidado com isso, senão vai pagar mico, tá? Com e-mail, especialmente pessoas que você não conhece, ou um e-mail mais profissional, Então, não fala abraço, beijo, kiss, hug, nada disso, ok? Isso soa bem, bem engraçado em inglês. E na hora, se você quer mandar um beijo pra alguém, por exemplo, se estou falando com minha família no telefone e meu marido fala, ah, manda um beijo pra sua família, o que você acha que eu falo pra eles? Eu não falo, oh, Vitor sends a kiss. Eu falo, ah, Vitor says hi. Que estranho, né? Vitor says hi. E meus pais vão falar, ah, say hi to Vitor for us. E eu vou falar, ah, meus pais mandem um beijo. É engraçado, né? Mas é só isso, gente. Então, espero que essa aula tenha ajudado você a não pagar esses micos. Na verdade, nem que serem micos. Mas é sempre bom saber pra evitar qualquer constrangimento. E não esquece de inscrever no meu canal, se você ainda não está inscrito. Me siga no Facebook e no Instagram, onde eu posto dicas quase todos os dias. E lembrem-se, qualquer dúvida, ask Jackie. Bye, bye! Come here, say bye-bye! Bye-bye!